O Governo anunciou esta terça-feira a construção do novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete. A primeira pista do aeroporto Luís de Camões deverá estar pronta daqui a seis anos. 50 anos depois, a decisão já está tomada. Aprovar o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, com vista à substituição integral do aeroporto Humberto Delgado no campo de tiro de Alcochete. E atribuir-lhe a denominação de aeroporto Luís de Camões. Em segundo lugar, determinar o desenvolvimento de um plano de obras no aeroporto Humberto Delgado, que dê cumprimento aos investimentos adiados para a qualificação dos serviços já prestados. E lhes acrescente investimentos que permitam maior capacidade operacional em movimentos por hora. A ideia do Governo é que o novo aeroporto seja a única opção na região de Lisboa, quando estiver concluído, mas até lá o aeroporto Humberto Delgado vai manter-se e vai sofrer obras para funcionar com mais capacidade. Determinar o desenvolvimento de um plano de obras no aeroporto Humberto Delgado, que dê cumprimento aos investimentos adiados para a qualificação dos serviços já prestados. E lhes acrescente investimentos que permitam maior capacidade operacional em movimentos por hora. O Governo assume o aeroporto único como a solução mais adequada aos interesses estratégicos do país. Algo Crescente, em particular, garante margem de expansão física. Acomodação de procura até praticamente o triplo da atual. A salvaguarda da manutenção e do crescimento possível do hub da TAP em Portugal. O fomento da capacidade intermodal de todo o nosso sistema de transportes. Esta solução gera ainda efeitos macroeconómicos no chamado Arco Ribeirinho Sul, criando uma nova centralidade económica e social. A nova infraestrutura vai ficar a 45 km de Lisboa, junto à reta do Infantado, entre Santo Estevão no Conselho de Alcochete e Canha, na zona rural do Conselho do Montijo. Em 2030, o novo aeroporto deverá já ter uma pista pronta e no ano a seguir outra, mas no total terá capacidade para quatro pistas. O custo estimado é superior a 6 mil milhões de euros. Não queremos afetar de maneira nenhuma o orçamento de Estado. E, portanto, a nossa análise dos recursos libertados pela concessão, até ao fim desta concessão, acreditamos que é possível pagar este investimento. Quanto a prazos, a Comissão Técnica Independente apontava para 2030 a conclusão da obra, mas o Governo fala em otimismo e diz que só mesmo lá para 2034. 2030 a 2031, temos que dizer aos portugueses com clareza que não é possível. E, portanto, com clareza, aquilo que estamos a falar é num prazo temporal de 10 anos, 2034 será razoável. Já esta tarde na Assembleia da República, num primeiro debate quinzenal, Luís Montenegro fez o balanço do primeiro mês de governação e desvalorizou as críticas da oposição ao referir que está a resolver um impasse de décadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho